E aí 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 Vai na moto dele agora tenta subir lá Sobe sim agora sobe Tá rasgado lá lá E aí Eu vi Não levanta Ele é pesado Ele é pesado a dele não sai com ela É uma coisa de Jeep aqui Não tem perigo Não empina Mas tem o de casca e sobe Pega a moto dele e você sobe nela Aquela hora você foi até lá no primeiro cupinho Vai porra E aí